Olá, Notícia F1 chegando pra você. Nos últimos anos, após a saída de Vettel, vimos alguns pilotos passarem pela Red Bull. Muitos passaram, mas apenas um permaneceu, que foi Max Verstappen, o garoto prodígio da Fórmula 1 que já venceu dois campeonatos mundiais. Alex Albon, um dos que passou pela equipe, foi companheiro de Max Verstappen, explicou de forma sutil por que é difícil outros pilotos entrarem na Red Bull e se adaptarem facilmente. E, segundo ele, a resposta é simples, porque todos os carros são construídos e configurados de maneira única para o principal piloto deles, no caso Verstappen. Albon fala isso não em tom de crítica, ele diz entender totalmente o motivo, porque, pelo talento de Max, talvez no futuro ele possa ser o maior piloto de todos os tempos. Mas ele reforça que Verstappen tem um estilo de direção bem diferente e gosta do carro configurado de uma maneira que é difícil para os outros pilotos se adaptarem. Albon ainda fala que o segundo piloto até pode mexer e ajustar seu próprio carro, mas as questões gerais do carro são todas adequadas ao Max. E você, caramante da Fórmula 1, acha que os demais pilotos não conseguiram se adaptar por causa dessas questões apontadas pelo Albon? Deixe seu comentário aqui abaixo. No mais é isso, valeu, tchau e até mais.